O nome que é sobre todos os nomes, seu nome é Jesus, esse nome tem todo o poder meu irmão, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo sim, ó quanto eu adoro, ó quanto eu adoro, a ele eu me rendo, a ele eu me rendo, esse nome é lindo hein, seu nome é Jesus, eu amo sim, vamos de novo, seu nome, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, ó quanto eu adoro, ó quanto eu adoro, a ele eu me rendo, a ele eu me rendo, seu nome é Jesus, eu amo sim, Aleluia, aleluia, louvado seja o Cristo Jesus, Aleluia, aleluia, louvado seja Jesus, aleluia, aleluia, agora é a hora de você que é batizado com o Espírito Santo, orar, orar até você não ter mais palavras e falar na língua dos anjos, se envolver com a presença santa do Senhor, chegai-vos a mim que eu chegarei a vós todos, você precisa deste momento de comunhão, é na oração que você vence a você mesmo, é na oração que o seu coração se aquieta, você ouve a voz de Deus, porque a oração não é um monólogo, é um diálogo, aqui é taivo, se sabei que eu sou Deus, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, Vem, vem, vem no renovo, vem, vem no renovo sobre a tua igreja, vem no renovo espiritual sobre o teu povo, renova-nos nesta hora Senhor, levanta esse que está caído, que está batido, esse que tem derramado lágrimas, esse que tem sido tentado, até pensamento de morte, de suicídio já apareceu, o diabo não está de férias meu irmão, ele não tirou quarentena, ele não ficou isolado, a Bíblia diz que ele anda ao derredor de vós, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar, ele procura te intimidar, ele procura colocar na sua mente que não tem mais jeito, que a melhor coisa é morrer, sair dessa vida, que a luta está muito grande, o desespero está muito grande, aproxima-te de Deus meu irmão, receba a força de Deus, receba a força do Espírito Santo, oh, se você já é batizado, fale nas línguas estranhas agora, o Senhor vai te dar um novo cântico, ele disse, abra tua boca, eu a enxerei, e diz, chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós todos, glórias e glórias e glórias, oh, e ofereço o seu louvor como uma oferta de amor, nesse momento de tribulação na humanidade, de aflição como nunca veio, ah, tem alguém doente? Alguém aqui está enfermo? Eu te abençoo no nome de Jesus, eu sou presbítero, para ungir você com o óleo do Senhor hoje, o óleo do Deus, o óleo do céu, recebo óleo, se tem pecado ele perdoa, e eu digo, vai embora a doença, eu digo, vai embora a enfermidade, sai dessa pessoa a doença, sai daí o febre, sai daí o coronavírus, sai daí a infecção pulmonar, infecção viral, vai embora a dor em cima do pulmão, vai embora esse cansaço, essa falta de ar, vai embora as inflamações, agora as infecções que estão generalizadas, ou a insuficiência renal, essa pessoa que está com os rins paralisados, esse que está no hospital, saia de lá o Espírito da Morte, saia no nome de Jesus, nós quebramos essa influência do inferno, essa angina no peito, que a pessoa está tendo, essa dor no peito, essa dor de cabeça forte, essa aflição na alma, que a pessoa não está aguentando, vai embora, vai embora a depressão, vai embora a síndrome do pânico, vai embora a transtorno de ansiedade, vai embora medo, vai embora a perturbação, vai embora conflito, em nome de Jesus, embora a endometriose, essa mulher está atacada, ela está com uma dor, ela está se curvando, vai embora a infecção urinária, essa dor no pé da barriga, em nome de Jesus, saia, esse inchaço na próstata desse homem, que até para a urinária tem dificuldade, ele acorda 5, 6, 7 vezes à noite, ele não aguenta de dor, vai embora a infecção, vai embora a câncer, vai embora a dor nas pernas, dor nos braços, má circulação, essa pessoa está sofrendo com uma artrite, com uma artrose, com uma bursite, com reumatismo, coxa e a porose, receba a cura do seu corpo, essa pessoa que está pensando, o que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou pagar as contas, como eu vou pagar meus funcionários, esse que perdeu o emprego, meu irmão, lança sobre ele toda a ansiedade, não deixe a inquietação entrar, eu jamais vi o justo, e a sua descendência, mendigar o pão, bênção de Deus, que enriquece, não acrescentadores, venha sobre este povo, que está orando comigo, bênção da prosperidade, venha sobre a igreja, que ora, glórias e glórias e glórias, ora maturicia, dele me cantou, eu me recuso a temer, fale pra ele, porque o Senhor é o meu Deus, eu me recuso a temer, porque o Senhor está comigo, porque eu ando por fé, e não por vício, meu Deus, olhe para o Brasil, hoje é dia de orar pela nação, foi dia de jejum, dia de clamor pela nação, o Senhor disse, pede, e te darei as nações, da terra em poderança, nós pedimos, salve o Brasil, salve as autoridades, tem misericórdia do presidente, Deus, Deus, dê direção para ele, para os governadores, para os prefeitos, que não é hora de brigar, é hora de se unir, Deus é um demônio, que quer, se alguém está com maldade, se alguém tem segunda intenção, o Senhor descobre tudo, já está descoberto, não tem nada oculto, diante de ti, mas Deus, salve o Brasil, olha, olha para aqueles que estão no Ministério da Saúde, quem está lá no Ministério da Economia, Deus, no Ministério, o Senhor da Casa Civil, tem uma tomar decisões, olha os governadores, seu secretariado, meu Deus, o secretário da Saúde, olha os prefeitos, dos municípios, olha o trabalhador brasileiro, o trabalhador da saúde, o médico, o enfermeiro, o atendente, aquele que está lá dando a cara para bater, Deus, que está se expondo para salvar a vida dos outros, está arriscando a vida dele, e de vez em quando nós ouvimos uma notícia, que um médico está com coronavírus, que uma pessoa da saúde morreu, tem misericórdia, proteja esse povo, aqueles que trabalham nas farmácias, aqueles que trabalham no mercado, para abastecer as casas, Deus, 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 Tu és Deus, e estamos pedindo a Tua graça, estamos pedindo o Teu favor, Deus, oh, Senhor, até mesmo a vacina, eu pedi, eu estou pedindo nas orações, que o Senhor venha com poder, porque eu creio, o Senhor cura pela fé e pelo amor, pela misericórdia, e o Senhor se manifestava, recebido, perder a força, de matar, mas a curva que eles estão fazendo, seja agora, Deus, que eles te surpreendam, com os números diminuindo em todos os dias, ou até acabar, até será, não só no Brasil, mas outras nações, em Israel estão desenvolvendo vacina, ter sabedoria para os homens, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, eu ouço falar no Brasil, que eles descubram mesmo, mas quanto ao Teu povo, ajude o Teu povo a lembrar, que o Senhor não muda, ajude o Teu povo a confiar, na Tua fidelidade, porque ainda que somos infiéis, se formos infiéis, o Senhor continua fiel, oh, levante as mãos de glórias, oh, louve, 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 aleluia, Senhor, Espírito de Deus, abençoe esta nação, nós quebramos a influência do inferno, oh, demônios da ganância, oh, demônios da corrupção, solta o Brasil, saiam dessa nação, demônios da prostituição, da devacidão, há quantos foram usados pelo diabo, para debocharem do Senhor Jesus, do santo dos santos, mas Deus não está castigando ninguém, Deus não quer contar nem ninguém, Deus quer salvar, que eles se arrependam, Deus, venha a Tua misericórdia, sobre esta nação, venha o Teu amor, sobre esta nação, cumpra em nós o Teu querer, Deus, cumpra em nós tudo aquilo que está escrito na Tua palavra, que o Senhor diz, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, cumpra em mim o Teu querer, cumpra em mim o Teu querer, fazer a Tua vontade, é o que mais quero, cumpra em mim o Teu querer, 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 fazer a Tua vontade, é o que mais quero, cumpra em mim o Teu querer, e não há Deus igual a Ti, e manifesta a Tua glória em mim, nos Teus atrius, nos Teus atrius, eu quero entrar, para a Tua glória a ver, e Te adorar, cumpra em mim o Teu querer, cumpra em mim o Teu querer, cumpra em mim o Teu querer, cumpra em mim, cumpra em mim, cumpra em mim o Teu querer, cumpra em mim o Teu querer, e os Teus planos, ninguém pode frustrar, Senhor eu não sou nada Sem o teu amor Faz de mim o verdadeiro adorador Cumpra em mim o teu querer Cumpra em mim o teu querer Fazer a tua vontade É o que mais quero Cumpra em mim o teu querer Pra terminar Cumpra em mim o teu querer Cumpra em mim o teu querer Fazer a tua vontade É o que mais quero Cumpra em mim o teu A vontade de Deus é perfeita É agradável Não temas porque Ele está contigo Não te assombres porque Ele é teu Deus Confie no Senhor De todo teu coração Não te estribes no teu próprio entendimento Ele disse eu nunca te deixarei Nunca te desampararei Diga pra Ele obrigado Senhor Pela tua presença Na minha vida Amém Glória a Deus Vou falar você de um pouquinho Você de cá será muito bem-vindo conosco Deixa eu só lembrar a vocês Entenda que sexta-feira santa Nós estamos então fazendo o ato de fé Colocando o suco de uva É o sangue do cordeiro Mas não faz Queixa a sociedade Protetor dos animais Porque eu não matei cordeiro não Isso aqui é o mesmo suco de uva Que usamos na ceia O vinho Que a pessoa vai ungir A porta da casa dela Que eu faço todo ano Na sexta-feira santa Nos horários de domingo 7, 9, 11, 14, 16, 18 Vai ser muito forte Eu sei que está limitado As pessoas Mas nós colocamos aqui Com todo o temor no coração Nós oramos pra isso Outra amada Drive to Que é através do carro A pessoa vai colocar Lá fora Os pastores Obrevam Dar de máscara De luvas E a pessoa passa de carro E pega No carro Todo mundo participar Ninguém ficar de fora não Tá bom? Claro Sem hipocrisia Pra mim a pessoa de casa Que poder trazer o gelado Do dízimo dela Da oferta Entrega também lá Em nome de Jesus Na santa ceia vai ser igual Santa ceia você sabe Começa 20 minutos De adoração aqui Com o Henrique Com o Márcio Aí o missionário Fala pra todo o Brasil Eu ministro aqui pra vocês Quem tiver santa ceia Eu ministro pra vocês Nos sete horários Né? E aí nós vamos ter também O serviço Travimento para as pessoas Que não quer dizer Nada de negócio não É amor Entende? Nós colocamos lá fora Entregamos gratuitamente Pra pessoa O suco de uva Da santa ceia Ouvida ceia E o pedaço de pão A pessoa leva Numa embalagem especial Pra casa E ministro Lá com a família Nós vamos fazer Que nem colocamos a mão Já veio preparado Já pra isso Né? Quer dizer Já tá preparado antes Então é um especial Que nós vamos fazer Então na santa ceia Agora da Páscoa Então vamos lembrar Sexta-feira santa Horário de domingo Sete Nove Onze Quatorze Dezesseis Dezoito Sempre vinte minutos antes Vamos fazer Nos envolver Com Deus Vai ser lindo E essa pessoa Que não pode assistir Porque está debilitada Está enfraquecida A pessoa recebe lá fora Entenda bem O suco de uva Não pode passar de carro Que nem a vacina Alguém tomou vacina Dentro do carro aqui? Alguém chegou a tomar? Que não precisa nem soltar? Sabia que tem lugar Que a pessoa Nós que temos mais de sessenta Temos essa vantagem De tomar vacina, né? Não vacina do coronavírus Vacina da gripe, né? O pessoal vai lá E tiver vacina também do outro Os idosos vão na frente também Mas então Sete, nove, onze Quatorze, dezesseis, dezoito Vai ter aqui direto E domingo Santa ceia toda especial Como você nunca viu Vai ser diferente Vai ser online, né? E tudo Mas aí quem tiver Pra gente participa Comigo da ceia Sete, nove, onze Quatorze, dezesseis, dezoito E vinte E vai ter o nosso trabalho Driver, que é lá fora A entregar pras pessoas Que passarem na porta da igreja lá Nem soltar do carro Vai chegar E é o apelo Pessoal, ajudem Vocês que tenham Envelado da Santa Ceia em casa Mandem trazer Ou não esqueçam Tem as contas No Envelado Diz Você deposita Que eu pedi Você que frequenta a sede Mande pra mim Pelo WhatsApp Nove, nove, meia Cinco, cinco Trinta, meia, oito Isso E o nosso missionário Incansável Tá lá fazendo o programa Todos os dias, né? Fazendo aí o domingo especial E deixou as contas lá Pra pessoa depositar Aí colocou até O chamado Care Coach Que a pessoa vai ali Aproxima o celular Aqui tá vendo? Eu tô colocando a mão em cima O pessoal da rádio Eu tô mostrando Para o pessoal Aí você aproxima o celular E pronto Vai captar Se não conseguir fazer isso Você vai Se o telefone é iPhone Vai na loja da Apple E faz isso Abaixa o aplicativo É grátis Como também no Android A mesma coisa Tá bom? Lá no site Ograce.com Tem todas Como pessoal O esforço de todo Todo mundo junto Pra não deixar faltar Tá bom? Pessoal de casa Deus abençoe vocês E eu volto daqui a pouco 20 E eu volto daqui a pouco E eu volto daqui a pouco